Eu sou o Marcio Jr e esse aqui é o Projeto Inocente, bora falar sobre o novo filme da franquia Hellraiser. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre as minhas impressões do filme, sobre a parte técnica dele, que foi bem interessante, sobre as configurações do cubo e sobre aquele finalzinho. Bora juntos? Eu gostei do filme, sou fã da obra original, do filme e do livro. Eu acho que esse filme foi uma boa adição a franquia, mesmo com as reformulações que rolaram. E apesar do filme ter lá suas 2 horas de duração e o início ser um pouco mais lento, eu realmente fiquei muito interessado, muito imerso no que tava sendo proposto e acho que até mesmo as partes mais lentas funcionaram muito bem pra construção desse novo universo Hellraiser. digamos assim. Foi uma produção Hulu e apesar de alguns deslizes, a Hulu consegue ser bem assim entregue pra essas estranhezas das produções que ele se propõe a fazer, então é de se ficar de olho nas produções dela. Livros de sangue, inclusive, adaptação de outras obras do Clive, o autor de Hellraiser, também é da Hulu. Beleza? Mas enfim, eu digo que as coisas funcionaram muito bem nesse novo filme. Isso porque quando a gente fala de Hellraiser, a coisa toda não é só mostrar gore ou body horror. Isso são partes essenciais, claro, mas Hellraiser dialoga com a gente através de alguns diversos outros elementos que são extremamente importantes. Eles devem estar ali. O cubo se monta e se remonta, ele se abre e se fecha, revelando partes da realidade que estão escondidas. O cubo abre a realidade. Ele revela partes em segredo de si mesmo e do mundo que tá ao redor. É importantíssimo manter esse aspecto e realmente aqui isso foi trazido com muita clareza com esse cubo revelando diferentes diferentes configurações, oferecendo segredos diferentes e por diversas vezes o filme usou camadas distintas pra esconder e revelar as coisas. Esse cubo tava no armazém, dentro de um container, dentro de um cofre, dentro de uma caixa. A realidade se abria num banheiro, numa casa, numa van, até mesmo na rua essa realidade se abria. Inclusive esses momentos foram completamente geniais, mais muito bem construídos visualmente, revelando esses outros planos dos cenobitas de um jeito muito fluido, como se fosse basicamente um mecanismo escondido na realidade, fazendo correlação, inclusive, com o próprio cubo. Os lugares eles se abrem, eles revelam coisas da mesma forma como a carne humana, ela pode ser aberta, ela pode revelar as partes internas dos cenobitas, porque a coisa toda com os cenobitas é que eles são criaturas que dissecam, eles são dissecados, eles dissecam as pessoas e a realidade em si, revelando não só eles mesmos e essa dimensão em que eles habitam, mas revelando a humanidade ou a desumanidade das pessoas, os segredos, a coisa feia. É interessante também entender que existe um senso de cerimonialismo muito impregnado em Hellraiser, inclusive ali, especialmente nos cenobitas, porque existem cargos, existem funções, tudo soa como um ritual e o filme soube capturar isso de um jeito muito sutil, especialmente ali no começo com Void e no fim também naquela sequência final. Esse ritualismo evoca aspectos religiosos de dor, de prazer, de extrapolamento dos limites do corpo humano em busca de um prazer que os cenobitas entendem, mas os humanos encaram isso como dor, porque não sabem basicamente reconhecer o que os cenobitas sabem. Então uma grande parte da intenção de Hellraiser é propor essa transcendentalidade religiosa de um jeito mais carnal, deturpando basicamente esse aspecto. Grande proposta é propor essa dissecação também da realidade, por isso os defeitos dos personagens são mostrados constantemente, a humanidade se torna sádica, as falhas são bastante demarcadas nos personagens. Mas como a vibe dos cenobitas é muito correlacionada ao prazer da carne, mesmo que os humanos realmente não consigam compreender esse prazer dos cenobitas e correlacionem isso ao sofrimento, a grande intenção é trazer o prazer carnal dos humanos, o sexo, a bebida, as drogas, o vício. Mas mais do que trazer isso é propor como alguns aspectos disso também podem ser distorcidos e o que era pra ser prazer pode se tornar basicamente uma condenação em vida. Ok? E é interessante também entender que apesar dos cenobitas serem essas criaturas de um outro plano paralelo, existe essa parte essencialmente humana distorcida neles. Não temos como negar. Mas mais do que isso, eles entendem uma potência do corpo em si. E entendendo basicamente a potência do corpo, o corpo é corpo. Então eles conseguem estabelecer alguns acordos com as pessoas. Desde a obra clássica existem esses acordos de sacrifício de uma pessoa pela outra, uma troca de uma pessoa pela outra, justamente por isso porque no fim das contas é só um sacrifício de sangue. Só que apesar da maior parte dos humanos serem indistintos entre si, alguns se diferenciam do mesmo modo como alguns cenobitas são mais do que apenas uma força bruta. alguns humanos, devido aos traumas, aos problemas, aos vícios, aos segredos, ao sadismo, são mais especiais. E ser especial pro cenobita quer dizer que esse humano ele é todo errado. Então é onde ele vai se tornar o pivô da história e ao mesmo tempo o herói do filme. Hellraiser força a gente a simpatizar e torcer pela distorção, mas que em comparação com a distorção dos cenobitas, as distorções desse tal herói, desse personagem principal, são apenas falhas humanas. Beleza? Vamos falar agora dos aspectos técnicos do filme? Mas antes, deixa eu te dar um recadinho aqui. Sabe quando você quer ver assim algum vídeo sobre algum filme ou alguma série que não tem aqui no canal? Pois é. Justamente pensando nisso, eu formulei o clube inocente, que é o clube do canal. Dá uma olhada no link que tá na descrição, porque por lá você pode ter acesso ao cronograma de postagens aqui do canal também, mas por lá você consegue decidir o que eu vou postar por aqui. De verdade, você consegue decidir sobre qual filme, sobre qual série eu vou falar aqui no canal. Dá uma olhada no link que tá na descrição, mas bora continuar com o nosso papo. A trilha sonora me chamou a atenção durante o filme, diria que o filme, especialmente no começo e no fim. Não peguei ainda pra ouvir a trilha sonora pura. Só dei uma olhada por cima na playlist, mas pelo que eu lembro dela, não foi uma trilha sonora genérica. Trouxe bastante desses sinos sombrios, dos aspectos mais pesadões, da coisa meio que a divindade distorcida. Enfim, o aspecto do cubo le marchand, de ir se modificando e aquela lamina surgir, fazendo esse sacrifício de sangue rolar e o sangue ser absorvido pelo cubo, me remeteu bastante ao filme cronos do Del Toro, trazendo um aspecto quase vivo, analógico, sanguinário pra esse objeto. A direção do filme foi bastante classicona, não inovou, no sentido de se aventurar muito na direção, mas honestamente, eu acho que isso foi um acerto. Já tinha coisa demais acontecendo. Se a direção despirocasse, a seriedade desses momentos que a gente tava vendo poderia simplesmente não ter tido o impacto necessário. Seria só um experimentalismo barato. Em termos de ser classicona, não quer dizer que ela é ruim. Ela subintegrava muito bem os efeitos na tela, especialmente quando a nossa realidade e a a realidade do cenobita se conectava, o que a direção fazia era geralmente ficar quietinha, parada, deixando a ação se revelar pra gente. Ela capturou muito bem o que ela precisava sem perder o ritmo. Essa é a coisa. Gostei muito como alguns detalhes foram revelados, outros foram deixados subentendidos, especialmente no começo e também quanto a casa do Void e todo o entorno dessa casa e também toda aquela cena quando ia ter encontro com aquele deus distorcido. Ficou subentendido certos elementos. Quanto aos aspectos visuais dos cenobitas, eu curti demais as repaginações que eles fizeram, inclusive de cenobitas que a gente já viu em filmes clássicos. O conversador, por exemplo, eu gostei bastante. Quanto a Pinhead, eu acho que ela soube mandar muito bem no papel. Eu só não curti muito que a ponta das agulhas não pareciam pregos, como foi no clássico. Parecia um alfinete e aquela ponta inclusive parecia uma espécie de pérola. Eu acho que tirou um aspecto de crueza desse tipo de visual e isso me incomodou um pouquinho. Apesar de eu ter curtido muito ver as carnes mais expostas, todos os mecanismos também de metais que eles colocaram nos corpos dos cenobitas, eu senti falta do couro. Especialmente ali porque o que o Clive Barker queria transmitir era justamente um aspecto sadomasoquista que unia um aspecto de açougue e de igreja com esses trajes. Mas dá pra entender que eles quiseram cobrir menos e mostrar melhor o trabalho da carne em si, que ao invés de ter um couro escuro cobrindo esse corpo, a própria carne do próprio corpo do cenobita que funcionaria com essa vestimenta. Eu achei uma sacada bastante interessante. Creio que justamente por ter tido toda essa intenção, a carne poderia ser menos plastificada, algo mais crua, mais nojenta, mais real, mas ao mesmo tempo, essa perspectiva mais plástica dá uma sensação de um aspecto disruptivo adequado, que permite que a gente consiga enxergar os detalhes com mais facilidade do que a gente tava vendo. Eu curti realmente essa vibe das diferentes configurações e como foi necessário basicamente o sacrifício de sangue de vários personagens até chegar nessa configuração final. Eu gostei desse passo a passo. Evoca bastante da obra original, mas de um jeito diferente. Isso porque lá na obra original foram necessários vários outros sacrifícios pro personagem conseguir se recompor em carne e de sangue das outras pessoas e tentar sair da dimensão dos cenobitas. Aqui os sacrifícios foram mantidos, mas com outro propósito. Quanto ao final, existem dois aspectos que são muito importantes, que é o do Void e da de Haile. É Haile que fala? A transformação do Void em cenobita é feita numa cruz e Hellraiser carrega esse aspecto de deturpação da religião. Não temos como negar. Ele vai entender o Void na carne a questão do prazer que se confunde com a dor. Enquanto a cruz no cristianismo é o símbolo da carne imortal de Jesus que sofreu pra poupar o sofrimento dos pecados dos filhos de Deus, correlacionando então sacrifício e salvação, o Roland tá com a carne em sofrimento, exposta, quase sentindo prazer com isso, sentindo dor e prazer nisso, pra causar mais sofrimento e prazer returpado aos filhos de Deus, correlacionando então um sacrifício com condenação. É uma apoteose, né? Ele é transformado ali numa apoteose. Como a Pinhead diz, não tem como voltar atrás. Já que ele já tinha feito um desejo de uma configuração, ele não tinha como retornar ao normal. Como antes a carne dele tava em dor devido aquele dispositivo no peito dele, o próximo passo deveria fazer a carne dele permanecer em dor, mas com um plus dele ter o poder. O poder dele então vem com essa transformação em cenobita porque dali em diante ele poderia fazer os outros sofrerem. Outros aspectos religiosos são trazidos pro filme. O Roland chamava os cenobitas de anjos que realmente vem desde a obra clássica que algumas pessoas chamavam cenobitas de anjos ou outros chamavam de demônios. Trazendo essa ambiguidade muito presente na obra. Quando aquela personagem tá rezando, a Pinhead diz que não existe música nisso. Não existe música na salvação. Na perfeição não existe dor e sem dor não existe potencialidade do prazer ilimitado de se quebrar esses limites do prazer humano. Quanto a Hayley é muito interessante como os cenobitas deixam basicamente a normalidade pra ela, a vida real, como se isso fosse uma punição. Eu achei uma sacada muito interessante. Como foi devido a Hayley que o irmão dela entrou nisso, o cubo retornar pro aspecto normal dele pra primeira configuração, quer dizer que era pra realidade ser deixada como tava. Indicando essa correlação entre o cubo e a realidade deformada. A própria realidade do jeito como tava justamente naquele momento seria basicamente um tormento pra Hayley. Então ela é deixada ali. Mas existe um aspecto muito interessante na Hayley é que ela é disruptiva também. Ela encontra prazer na própria destruição. Com álcool, drogas, pelo menos. Então a proposta dos cenobitas é que provavelmente ela vai se corromper ainda mais com essa dor causada pelo luto porque ela perdeu o irmão. Então ela vai entrar nessa decadência. Mesmo porque ela tem uma conexão com o cubo, com os cenobitas e quando o irmão tava vivo, ela tinha essa conexão com o irmão. Ela tem um sonho, por exemplo, que conecta tudo isso. Inclusive essa conexão entre eles se transmite através de uma conexão de correntes, tá? O que é bem interessante. E aí depois simplesmente um guincho surge com correntes também, indicando essa correlação entre os irmãos através dos sonhos, os cenobitas e o mundo real. Então quer dizer que essa conexão pode seguir existindo daqui em diante. Eu gostei muito de como o filme capturou esse aspecto de conexão entre o mundo real e essa realidade paralela dos cenobitas, tá? A casa do Void, por exemplo, é basicamente um cubo Le Marchand. É gigantesco, basicamente, que se rearranja, se remodela, mas que ao contrário do cubo, que o cubo é capaz de abrir essa outra dimensão, a casa é capaz de conter os cenobitas. Os paralelismos trabalhados foram simplesmente incríveis nesse filme. A gente finaliza o nosso papo por aqui, mas se você curte o conteúdo de filmes, dá uma olhada na nossa playlist aqui do canal, tem bastante conteúdo por lá, review, análise e explicação. Aproveita pra se inscrever por aqui se você não é inscrito, ativa o sininho também e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais! Tchau! Tchau!